Gente, 2016, o ano tá começando, olha só, você pode contar com a Rotseri Dona Luisa pra você almoçar na hora do almoço e olha, vai continuar, viu gente, aqueles pratos especiais, sabores maravilhosos pra você, toda semana, todo dia tem uma coisa diferente, olha só, aqui gente, é enorme a quantidade de variedade que você encontra, por exemplo, de pratos frios, a quantidade é imensa mesmo, desde a comida japonesa até as comidas tradicionais. E a parte dos pratos quentes, olha quanta variedade que você encontra aqui, a quantidade de arroz, você que gosta de arroz, olha a quantidade que você encontra aqui de massa também, de farofa, gente, 2016, então você pode contar com a Rotseri Dona Luisa pra você deliciar aí na hora do almoço, a quantidade de carnes também é bem variada aqui, todos os dias você encontra, gente, um tempero principal aqui da Rotseri Dona Luisa. Então, olha, eu vou falar o endereço pra você, fica na rua João Botene 471, na Vila Monteiro, telefone 3433 2780 2016, então, gente, Rotseri Dona Luisa, pra você se deliciar, lembrando que você também pode vir aqui, viu, fazer o seu marmitex também e levar aí pra sua casa, pro seu local de trabalho. É Rotseri Dona Luisa.